Já dura mais de uma semana a Operação Escudo, desencadeada pela Polícia de São Paulo no litoral, contra o crime organizado. São dezenas de policiais agindo no combate ao furto, roubos e, principalmente, tráfico de drogas. Uma operação que teve início logo após a morte do soldado da Rota, Patrick Reis. Ele estava em patrulhamento na cidade do Guarujá, quando a viatura foi atacada por dois disparos de fuzil. O Brasil Urgente acompanhou tudo desde o começo com nossas equipes, espalhadas pelas cidades do litoral. Este é o local de onde os disparos foram realizados da Tena. Daqui é possível ver onde estava a viatura. A resposta da polícia foi imediata, com incursões 24 horas por toda a região onde o crime aconteceu. O resultado também foi rápido. Três envolvidos diretamente na morte do soldado foram identificados e estão presos. Eles foram indiciados por homicídio, tentativa de homicídio, já que um outro policial ficou ferido e a associação ao tráfico de drogas. Durante a operação, até agora, a polícia, além de identificar os autores do crime, também desarticulou boa parte do esquema do tráfico na região. Quase meia tonelada de drogas e mais de 20 armas foram apreendidas no litoral. Além disso, quase 200 pessoas já foram detidas por algum tipo de envolvimento com o crime. Pelo menos sete eram foragidos e estavam sendo procurados pela justiça. Até nessa operação da polícia, no litoral de São Paulo, já dura mais de uma semana. Enquanto isso, os criminosos também decidiram que não vão parar e continuam roubando e matando. Em meio a essa guerra instalada entre polícia, criminosos e traficantes de drogas, os crimes, mesmo que em menor quantidade, continuam acontecendo. Na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, um guarda civil foi morto com quatro tiros durante uma tentativa de roubo. Ladrões armados queriam a moto dele, que reagiu e morreu. A polícia ainda não sabe se a morte do GCM tem ligação com as ações da Operação Escudo e se é uma retaliação do crime organizado. Uma cabo da polícia também foi atacada no litoral durante uma patrulha. Ela foi atingida por disparos pelas costas, mas está fora de perigo.